Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Gil e estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu não sei de que vai esse vídeo, se eu vou falar sobre cabelo, se eu vou conversar com vocês mas acredito que farei as duas coisas ao mesmo tempo. Mas antes de dar continuidade ao conteúdo eu peço desculpas caso vocês notem que esse vídeo esteja com a qualidade de imagem e áudio ruim eu estou gravando no meu lindo, abençoado celular. Graças a Deus que celular eu ainda tenho. Então a gente vai fazer um pouquinho de tudo, tá? Para quem me acompanhou pelo Instagram meu Instagram é o Coisas de uma Cacheada, esse bem aqui, eu convido vocês a seguirem lá sabem que eu passei uns dias viajando, na verdade foram 25 dias de férias eu fui para a terra do meu marido que é em Palma de Mallorca e para quem me acompanha há mais tempo sabe que eu já morei lá por uma temporada eu nunca tinha ouvido falar de água dura até eu morar na Espanha a primeira vez até eu passar férias de 3 meses a primeira vez e lá eu descobri o poder da água dura o que que acontece? É que a água de lá tem muito calcário, cal e a água, eles chamam água de dura o meu cabelo estava duro, duro da primeira vez não, porque meu cabelo era virgem, era natural só que dessa vez meu cabelo foi descolorido gente, que pecado eu cometi meu cabelo ficou muito mal, muito, muito mal mesmo eu comprei óleo de coco, água mineral, vinagre de maçã acho que nós gastamos umas duas garrafas porque eu usava no meu cabelo e no cabelo de Antônio também e agora em casa eu estou humectando, eu estou fazendo o que posso para ver se recupero logo o meu cabelo, porque ele ainda não está em 100% o único problema é a água a água detona mesmo o cabelo da gente e agora mesmo eu vou fazer aqui na frente de vocês enquanto conversamos eu vou contar para vocês o que aconteceu então assista esse vídeo até o final eu vou fazer uma humectação com o óleozinho da Salon Line que é o poder das castanhas e eu vou passando aqui e vou conversando com vocês, tá? vocês podem fazer essa humectação com azeite de oliva extra virgem com óleo de coco com óleo de amêndoas com qualquer óleo vegetal que sirva para humectação capilar eu vou fazer com esse porque eu estou apaixonada pela linha Maria Natureza então, gente o último vídeo que eu gravei falando com vocês eu falei que eu ia fazer vlogs da minha viagem que eu ia fazer mais conteúdo diversificado inclusive um vídeo com o meu marido que é um vídeo que muita gente pede e eu fiz tudo isso eu gravei vlogs da viagem o meu marido fez um vídeo super legal comigo nós gravamos um vídeo juntos bem legal ele cuidando do meu cabelo eu cuidando do cabelo dele só que tudo isso estava dentro de uma mochila onde estava também o meu computador o computador que eu tinha acabado de comprar um Macbook a minha câmera digital com meus dois cartões de memória cheio de conteúdo um pendrive uma memória externa um par de tênis três óculos bar e um prejuízo emocional que é muito difícil recuperar eu nunca tinha passado por isso pela primeira vez que eu passei eu posso dizer pra vocês que é é muito complicado a gente pensa e diz ah, mas a gente está com saúde a gente vai recuperar tudo de novo a gente recupera mas a gente pensa assim e todo o meu conteúdo que estava guardado lá nos cartões de memória o que vai acontecer com ele então vejam bem o que aconteceu e quando forem viajar tenham cuidado muito cuidado mesmo nunca aconteceu nada comigo dentro do Brasil nunca, nunca só uma vez esquecemos um chapéu no aeroporto mas ser roubada dentro de um aeroporto não nosso voo saiu com atraso de Palma de Mallorca e nós saímos desesperados pra porque o nosso voo de Madri e Lisboa a gente poderia perder o nosso voo porque o voo estava com atraso e quando nós chegamos no aeroporto de Madri subimos uma, duas, três, quatro escadas eu acho e tinha aquele protégio de bagagens e nós pedimos pra embalar as quatro bagagens que estavam muito cheias pesadas e quando nós chegamos no Brasil no ano passado nossa mala estava aberta eu fiquei com medo de esse ano acontecer o mesmo de novo nós paramos eu acho que dez minutos ou meia hora sei lá pro rapaz proteger as bagagens e eu tirei minha mochila da costa com tudo dentro porque estava pesado e coloquei no carrinho nós pagamos e o mesmo carrinho que nós utilizamos nós fomos pro pro guichê da TAP pra despachar as bagagens e daí tudo bem eu não senti o peso na minha costa e entregamos entregamos as malas e fomos atrás do tax free vocês sabem o que é tax free? quando você faz compra no exterior todo o IVA todo o imposto daquele lugar você tem de volta já que o governo entende que você não vai usufruir desse imposto pago lá então todas as vezes que a gente faz uma compra você pede a devolução do tax free aí no final da viagem você pega todos os boletos todos os comprovantes de compra e vai no aeroporto e pede o tax free aí nós descemos e falamos vamos atrás do tax free na hora que eu desci a escada eu lembrei cadê minha mochila? eu voltei desesperada já chorando estava perto voltei desesperada chorando e minha mochila não estava eu fui lá no rapaz da protege bagagem ele falou que não que não tinha ficado nenhuma mochila lá fui na TAP e a moça falou que eu não havia deixado nenhuma mochila eu não deixei minha mochila gente levaram minha mochila e não dava tempo não dava tempo de fazer nada porque faltava exatamente 40 minutos para o nosso voo decolar e eu fiquei sem minha mochila eu já bloqueei meu aparelho meu macbook meu marido já conseguiu acesso ao banco porque o celular dele também estava dentro da mochila e foi outra coisa que nos enrolou toda porque o banco dele é de lá ele é de lá então ficou tudo complicado para a gente e o pior estou sem equipamento de trabalho e eu moro no Nordeste se eu compro agora vai chegar só daqui a 15 dias e eu estou gravando com meu celular porque realmente eu tinha gravado o conteúdo a intenção era liberar um vídeo essa semana outro vídeo semana que vem e mais um vídeo tinha uns 3 ou 4 vídeos gravados de vlogs e vídeos por vídeo com o Antônio e foi tudo 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 embora eu não vou chorar porque eu já chorei um montão chorei muito 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 vocês não tem ideia do quanto eu fui reconhecida por uma moça no aeroporto de Portugal e ela me viu eu estava detonada Simone se você estiver assistindo esse vídeo desculpa se eu não te dei toda a atenção que você merecia realmente eu não estava no meu estado normal tenham cuidado quando forem viajar tenham cuidado com os equipamentos de vocês cuidem de tudo fiquem com tudo por perto se estiver pesado deixe na costa porque existe gente ruim em todo lugar existe gente ruim em todo lugar a diferença não colocaram uma arma na minha cabeça mas tiraram algo de mim e dói igualmente mas é isso gente eu estou bem como eu já falei eu estou contando essa história acho que uma semana depois já quase 15 dias depois eu acho não sei eu realmente chorei muito eu me desesperei eu não parava de chorar e Antônio sei lá me deu todo o apoio que eu precisava e eu me sentia culpada porque eu não prestei atenção suficiente nas minhas coisas mas é que tinha alguém prestando atenção em mim também né estava esperando um deslize meu não é? então eu já fiz uma meditação aqui nesse cabelo passei bem óleo em todo ele vocês podem notar que meu cabelo está ressecado está grande né eu estou pensando até em passar na Mariane para cortar o que vocês acham? corto ou não? eu só queria compartilhar com vocês isso e dizer que esse óleo é bom demais ele é muito bom tem um cheiro muito agradável e castanhas a gente pensa em castanha a gente pensa em amêndoa, carité e macadamia é uma bomba de nutrição capilar isso também reconstrói é 100% ml de nutrição natural e é liberado viu? e é para todos os tipos de cabelo então o que eu vou fazer? eu vou me despedir por aqui o intuito desse vídeo era apenas compartilhar com vocês mesmo e contar que não vai ter o vlog da viagem porque eu estou sem material de trabalho eu vou continuar gravando com meu celular até comprar minha máquina até minha máquina chegar se vocês quiserem vídeo sobre as comprinhas que eu fiz eu fiz muita compra de maquiagem deixem aqui nos comentários que eu farei com muito prazer de verdade com muito prazer eu consegui comprar coisas que eu realmente desejava há muito tempo se vocês quiserem vídeos de comprinhas me avisam que eu vou fazer me sigam nas redes sociais no Instagram no Facebook sempre que eu postar um conteúdo novo eu vou mostrar pra vocês e me seguem lá no Facebook eu vou postar um vídeo sobre com quais produtos eu vou lavar esse cabelo mostro o resultado todinho pra vocês tá bom? minutos de papo eu espero que tenham gostado do vídeo não fiquem com pena eu estou bem a gente está saudável o Antônio não caiu da escada eu também não estamos bem o suficiente pra conseguir tudo que nós perdemos tá bom? um beijo bem grande fiquem todas muito bem até o próximo vídeo tchau, tchau